Música 2009 de sonhos, de vitórias, de solidariedade humana e de muitas conquistas. A todos muito obrigado por este ano de dedicação a Bujiganga Dynamo. E em 2009 estaremos mais unidos e realizando sonhos. Afinal, todos nós juntos somos uma família. Uh, 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 uh Somos nós, pode contar comigo Um mundo melhor a gente pode construir Trabalhando juntos com fé e determinação Trabalho em equipe, união e dedicação Com a força de um super-herói Há mais de vinte anos, tudo começou Com caridade, humildade e determinação Somos uma família A união e o trabalho nos faz vencer Do gigante e namor A nossa dedicação é o nosso sucesso João Mujiganga com humildade e determinação Fez de um sonho a realidade com muita coragem Com fé em Deus, Pai, vitórias vamos conseguir Unidos pelo mesmo propósito O crescimento é graças ao trabalho e à dedicação Com fé em Jesus Cristo por nós Somos uma família A união e o trabalho nos faz vencer Fugiganga de namor A nossa dedicação é o nosso sucesso Fugiganga de namor A nossa dedicação é o nosso sucesso Fugiganga de namor Fugiganga de namor